De autoria da vereadora Maria do Carmo, a lei que muda a data de feriados municipais virou polêmica. Em seu pedido, a vereadora sugeriu que feriados que caem de terça a sexta-feira sejam transferidos para segunda. O dia 28 de janeiro, aniversário da cidade, e o dia do padroeiro São José, dia 19 de março. A lei foi sancionada pelo prefeito, mas a mudança de um feriado santo não agradou os fiéis, que manifestaram sua insatisfação nas redes sociais. Nessa semana, o ex-vereador Rodrigo foi à Câmara e pediu o cancelamento da lei. Para ele, não houve participação pública e uma mudança como essa deveria ter apoio das associações e da população, o que, na opinião dele, não houve. Do ponto de vista que eu vejo num projeto de lei tão polêmico dessa maneira, teria que ter feito uma audiência pública, mesmo que na lei não está expresso que é obrigatoriamente ter uma audiência pública. Mas eu acredito que, pelo menos, os fiéis da Igreja Católica, que foi um dos feriados que foi muito discutido na nossa população, é o feriado do dia 19 de março, do dia de São José. Rodrigo, como você mencionou, existem dois feriados municipais, dia 28 de janeiro, a emancipação da cidade, mas o que causou mais polêmica foi que a Câmara não levou em conta essa questão religiosa desse feriado do dia do padroeiro da cidade. Isso, na verdade, eu fiz um pedido através do ofício, que eu sou o presidente do Partido Progressista aqui em Rolândia, onde eu coloquei o ofício na Câmara de Vereadores, entreguei também o protocolei da forma correta, pedindo que eles revogassem essa lei ou a parcial dela, para que seja feita de uma maneira diferente. Rodrigo, você tentou, às vezes, conversar, sentar com algum vereador, né, para que comprasse também a sua ideia dessa justificativa e também diante de toda a insatisfação da população de Rolândia? Isso, primeiramente eu fiz o ofício, da maneira correta como que fala a lei, como presidente do Partido Progressista de Rolândia e também como cidadão, eu posso fazer. Que eles revogassem a lei número 138, que foi aprovada recentemente, também o prefeito sancionou, porque estava tendo um grande questionamento sobre o feriado 19 de março do dia de São José. É muito complicado mudar esse feriado para uma outra data. Uma que também eu sou católico e também respeito todas as religiões, mas eu acredito que teria um projeto com essa envergadura, teria que ao menos ter uma audiência pública. Mesmo que não conste expressamente que é obrigatório ter uma audiência pública, deveria ser que dessa maneira todos os padres poderiam se manifestar e também todos os fiéis, porque o padre também, ele representa os fiéis do município de Rolândia. Ô Rodrigo, e qual é a sua expectativa agora, né, diante do seu protocolo? Você acha que a Câmara vai atender aí não só a sua solicitação como presidente do partido, mas também a solicitação da população para que isso não venha a acontecer? Eu acredito que sim. Eu acredito que todos os vereadores estão analisando com carinho essa revogação dessa lei, que foi muito questionada, e eu tenho certeza que eles vão fazer o máximo possível para revogar essa lei o mais rápido possível também. Eu acredito que sim.